Bora que o motocachorro tá na metade. Acabei de passar a parte mais crítica ali, a volta aí provavelmente vai dar pra ver. E vambora, se tiver bateria para retornar eu mostro, senão... Até o Casarão dos Sonhos, Casarão do Vale, é o nome lá da purificação, tem uma cruzelhada ali. E ali é só pegar direito e subir para o Morro do Cachorro. Na minha opinião eu já subi esse Morro aí algumas vezes, várias épocas do ano, agosto, novembro, começo do ano também. Vamos lá dar uma primeira que é sucesso. Meu baú aqui tá meio vazio. Se eu tenho a capa de chuva dele, ele não pode... dar uma sambada, devia ter deixado em casa o bicho velho. Opa! Ainda bem que tá mais seco aqui, se tivesse todo úmido. Ha, guri velho. Aí eu queria ver. Passa a passa, mas a moto dá uma sambada ali que é bonito de ver. Se morro aqui depende também da época de chuva. Obviamente nas estações a gente consegue ter uma ideia aí das chuvas. de novembro aí costuma chover bastante. Mas essa semana aí, nos últimos dias deu uns dias bons de sol e deu uma boa secada na rua. Agora que tem essa parte mais úmida, mas deve ser por conta de algum córrego ali. Ih, rapaz! Tava muito bom pra ser verdade, né? Ha, ha, ha! Não, mas eu não vou pular fora não. Vou meter o pé aqui. Não tem problema, se cair é só levantar, né? Essa aqui é 150, né? Mas eu já subi de CG também aqui. 125, bora de acelerar. Vim até com garupa já de CG aqui, cara. Óbvio que de CG aqui tinha algumas passagens aqui, ó. Molhado, muita pedra, né? Depende da época do ano aí. Tem umas crateras no meio, forma tipo umas valetas. Aí fica difícil passar, né? Até por segurança. Aí dava uma descida, apiava e metia o pé. Ou metia a mão, né? Que é só acelerar. Quem não tem a manha não entra não. O cara que é piloto mesmo de motocross, pô! Isso aqui é um prato cheio, né? Mas vou falar pra ti, cara. Nunca vi motoqueiro moto de trilha mesmo, né? Motoqueiro raiz, não. Não CG aqui. Só faz barulho na estrada. Inclusive aqui em Blumenau, cara, nunca vi corrida de trilha mesmo, né? Galera, ó. Lá em Joinville, lá no... Eita, lasqueiro! Dei uma deslizada aí, ó. Na região mais interior, em Joinville, sempre tinha uns campeonatos ali, cara. De vez em quando eu vejo uns amigos lá que cresceram comigo. Os caras participam, né? Criaram gosto pela... Pelo esporte. Esse pedrinha solta aqui pra... Pra se matar é a Rapidex. Mas vai embora, é sem crise. Dá pra sentir já o clima da neblina, ó. Praticamente a vista lá vai tá... Zero. Mas não tem problema. O importante é o caminho. O importante é o rolê. Mas aqui é um lugar que é bom pra ver, pra ver no dia... Final do dia. Ou de manhã. Mais nove. Porque se vir muito cedo... Não vai conseguir ver o sol nascer. Tá? Já vim aqui cinco horas da manhã. Vai ter uma vista ali e tal. Mas não dá pra ver o sol nascer. Porque ele nasce do outro lado. E do outro lado não tem vista, né? Tem ali uma... Guarita onde eles fazem segurança das antenas. Aqui é conhecido como honro do cachorro. Morro das antenas. Tem algumas antenas de telefonia e tal. Rádio. Mais toatia queira, essa é boavanção. Não pode натurar o saltaчão. Urного Camila. Partiu africano. Não pode muito tempo. Tem alguma coisa. 자는126. Caraca, deu até uma descaracterizada aqui, ó, da estrada, né? Parece que ficou uma chuva aí e veio bastante pedra. Calaco, olha só esse clima, mano. Olha só. Olha só essa neblina, esse caminho aqui, ó. Parece cenas de filme, ó. Que da hora, cara. Olha só que maneiro essa árvore. É, cara. Ih, tem uma parada aí, ó. Tem uma construção aqui, ó. Vambora, né? Vambora que, se for sendo o time terror, eu não vou moscar, não. Os caras cortaram umas árvores aí, ó. Cortaram porque ela trancou a rua, né? Não sei se deu pra ver na câmera, ó. Lá tem um tronco que caiu, fechou a rua e eles tiveram que cortar para liberar a rua. Mano, mas olha só nessa neblina aqui, ó. Tá muito massa, cara. É uma vibe ali de que poucos entendem, né? Negócio de trilha, lugares altos. É uma vibe diferente. Tamo quase lá. Esse quase lá aí, sempre é migué, né, cara? Tamo quase lá, tamo chegando, tamo chegando. Só pra o cara manter a esperança, né? Os caras meteram umas citinhas coloridas aí, ó, só pra saber se tá no caminho, né? Mas é que, realmente, aqui é chegando, chegando, chegando. Porque aqui é a primeira planada, né? Tem uma boa vista daqui. É claro que com a neblina dá pra chegar... Não, eu ia falar um palavrão aqui. Mas não ia chegar nada. E aí... Essa é a situação. Agora aqui é o chefão. Uma pedreiragem aqui, tá maluco. Olha a quantidade de pedra, cara. Imagina? Imagina. Vamos devagarinho aqui, vamos no... Vamos de boa. Sempre veio por esse canto aqui. É o menos... Ruim. E vamos embora, né? Essa neblina toda aqui me lembra um dia que eu fui lá no... No Morro da Pedra Furada, em Urubici. Mano, olha o tamanho do buraco ali, velho. Imagina na força da água, né? Pra cavar esse... Fazer essa valetona, né? E aí, beleza. Tava ainda, tava um dia super azul. Céu azulão, assim. Ah, fechou? Vamos lá no Morro da Pedra Azul, né? Só que lá é o morro mais alto, cara. Do sul do Brasil, hein? E você chega de carro, né, moto? Os cachorrinhos aqui, né? É brabo, hein? Mas são gente boa. Não vão, não. Não vão pular no meu pescoço e acabar comigo, não. Deixar uma toca aqui. Esse é um probleminha, cara. Minha chave às vezes trava aqui, ó. O certo não dá com chave, né? Dá uma arranhada aqui, mas... Tá aí na bolha da bola, não. Vamos lá. Caramelo, né? Caramelo, né? Caramelo é gente boa. Tamo em casa, tamo em casa, tamo em casa. Pode cheirar, pode cheirar. E aqui é a famosa pista do Morro do Cachorro. A rampa, né? Não vai chegar nada, cara. Eu falei que eu ia vir, eu vim. Cachorro em preto, mas de boa. Botou todo esse palhafatoso. Tem um camarada ali também, que tá cuidando da... As antenas, hein? Pra não tocar o foda-se. Ai... É... Pitegas nenhuma. Acho que tem uma foto lá no catarinense... Instagram. Eu vim aqui e tava... Essa neblina pra chegar nada. Aí passou uma meia hora, tava descendo já. A gente voltou. Limpou tudo. A foto ficou surreal, cara. Muito boa mesmo. A parte boa aqui lá é de baixo. Você já consegue ver como é que tá mais ou menos aqui em cima, né? Se você, ah, vou vim só pra ver a vista... Já nem perde viagem. Mas se você tá que nem eu... Ah, vou subir mesmo. Vou subir, quer nem saber da vista. Fechou? Subiu, ó. O cachorro tá com remédio nas costas? É, cachorrada. Essa é a vida. Agora trouxe pro pneu tá cheio. E descei de boa. Se tivesse a vista ele é melhor ainda. Mas já que não tem... Vamos descer, né? Funcionou, né? É uma bucejada, hein? É, cachorrinho preto. Fica na paz aí, até a próxima. É isso aí. Vamos voltar. É isso aí. Tamanho das antenas aí. Tá dois postes. Postes devem ser o quê? Uns 15 metros? Mais ou menos. Agora sim deu uma sujada nela. Já tava suja, mas... Agora piorou. Agora ela vai... E partir pra outra. É... O que é a vida? A vida é uma maravilha. A vida é uma maravilha. Dor e sofrimento. Uma dádiva inexplicável, momentos felizes, momentos tristes, momentos alegres, momentos neutros. Tem que ser com a primeira engatada que é melhor, freio motor, dá uma moral né, tamanho do buraco velho, você é louco, imagina o cara tá de noite aqui, o cara escorrega lá, é um trabalho pra sair né. A galera sobe de carro aqui ó, eu já vi até um golzinho subir cara, clio, o cara não tem dó né, porque essas pedra ele vai rixi, rixicoteando, é bom, tem que ir, tem que ir, tem que ir, é, olha essa neblina cara, olha essa neblina velho. Dá pra fazer umas cenas de filme aí, na hora hein, vou colocar uma, uma música de tensão aqui, vamos ver como é que fica. Só de fazer alguém perseguindo o cara, deixa dar uma tensão né. A narração lá do Digama né, coisa mais imbecil que tem né, o cara faz uma disputa de vaso sanitário. Uma vez é engraçado, mas fica vendo toda aquela série lá, é uma idiotice de tamanho. Me chamam de idiota também, porque eu já assisti, mas, vamos lá, vamos falar sério né. Cara, olha só mano, a neblina dá pra chegar quase nada cara. É só aquele, aquele, aquela forçada assim na visão né. O cara ó, enxerga metade do que enxerga normalmente. O cara tá dirigindo na estrada aí né, asfalto assim né, BR, viés de longa. Aí tu pega uma neblina assim mano, é embaçado. Inclusive eu vi uma vez cara, eu vi uma vez. O cara tava indo, veio o carro na mão dele né, aquelas pistas únicas assim né. Só tem uma mão, uma vai e outra vem. Por aí vai ultrapassar, o cara vem dando a seta, luz alta. Luz alta, luz alta, luz alta. E o cara tá indo, neblina, neblina. Com o prozinha gravando, dá pra chegar nada. Daqui a pouco, o cara não atropela um, não sei se era viado, se era cervo. É uns animais ó. Se embola com tudo aqueles bichos lá e mais, uns carros que estavam na frente. Perigoso né, tipo era um rebanho que resolveu atravessar a rua bem naquele momento. Com maravilha né. E a galera se embolou. Tem lugares que se for melhor o cara conseguir parar é melhor. Até porque se der um acidente também tu não vê nada né. Acho que teve uma época ali que, não sei se foi esse ano ou ano passado. Teve uma notícia ali na BR 101 inclusive. Às vezes ali em Paraná e Santa Catarina, acho que era um pouco pra frente já na... Acho que era até lá na Serra dos Pinhais e tal. São André dos Pinhais que é bem lá pra frente já. Teve uma queimada né. Aí a fumaça invadiu a pista, ela não enxergava direito. Cara o que deu de acidente lá, foi feio o negócio. Imagina o cara não enxerga o que tá na frente. O cara vem aqui ó. Eu tô 15 por hora. Imagina o cara 50 por hora ó. Um vral. Embaçado, embaçado. Literalmente embaçado né. O cara não consegue enxergar a embaçada. Mas teve alguma coisa essas fitinhas aí, direcionando. Será que teve subida de jipe hein. Cara, pra subir de bom aqui deve ser massa né. Pista fácil pra subir de jipe aqui. Claro que é jipeira mesmo. Vai nos lugares surreals. É um carrinho que eu comprava cara. Carrinho que eu acho que... Tá muito no meu DNA pra comprar um... Daquele tipo. Ir pra um lugar assim ó. Ir pra um lugar assim. Curtir a natureza. Apreciar uma boa vista. Isso aí. Graças a Deus sendo protegido. Eu tava com a GoPro ligada quando tava subindo o morro. Mas teve um probleminha aqui. A pecinha que tava atrás dela ó. Apertou o botão de tirar foto. E aí dei o play. Fez um... fez o barulhinho né. Pensei que não tava gravando. Aí depois que eu fui reparar que não tava piscando aqui o... O rec... Me lasquei. Só fui perceber depois. Mas eu acho que vai dar pra mostrar ali a parte que é ruim de... Quer dizer... Depende do ponto de vista né. Mas na minha opinião é a pior parte pra subir ali. Se bateria durar eu vou mostrar ali a parte que eu acho que é pior. Nessa subida aqui cara. Eu já subi acho que umas... Umas três vezes já de Teneré. Umas duas ou três de 6G. Teve momentos piores já. Tipo aquelas valetas lá em cima. Tá aqui embaixo. As valetonas. Pô daí é ruim cara. Aqui tu tem que passar num... Como se fosse a rampa da autoescola né. Só que se tu cair pro lado... Tu se lasca. Porque imagina só. Se tu cair num buraco. Daí tu vai apoiar o pé. Cara teu pé tá num buraco pô. Aí tu não consegue aguentar a moto. Aí pode se machucar. Óbvio que numa desce tu dá um pulo né. Só que aí a moto fica numa situação ali... Sei lá. Tipo isso aqui é de boa cara. Teve uns deslizamentos ali também. E também porque eu estou descendo bem de boa né. Se o cara for bom mesmo de... De pilotar cara. Pô o cara desce aqui moendo. Trilheiro mesmo. Parau. Mas eu estou de boa. Pra mim tá de boa sim. Prefiro... Subir mais vezes. Não quero me arriscar não. A neblina já ficou pra trás. Tempo tá nublado. É isso aí. Cara já subiu um morro massa e navegante também ali na... Eu esqueci o nome do local lá. Mas é antes da... Da BR-101. Ele fica antes de entrar na cidade ali de navegantes de Penha né. Tem uma vista massa também. Dá pra ver todo o litoral e tal. E a subida lá é de boa cara. Né. Acho que é... Mais ou menos igual aqui. Daqui a pouco mais de estrada lá. Aqui é... É uma estrada né. Só que eu quero dizer que ela é um pouco menor. Isso aqui é braba. Eu fui eu que subi ó. Eu tinha dado uma deslizada antes aqui ó. Não sei se dá pra ver no vídeo. Tava um S ali né. Aí que eu tinha parado e aí eu comecei a sair na primeira. Aí deu uma... Na hora de acelerar o motor ele dá uma tração. E é. O atrito tá... Uma firme né. Descorregadio. Aí dá essa dançada. Uma mini cachoeira ali. É... Isso aí. Mato. Silêncio. Ô coisa boa. Obrigado Jesus Cristo. É... Como tá escrito sem ele nada do que existe teria sido feito. E esse que é o rolê. A vida. Cara tá muito massa vim aqui ó. Essa parte aqui ó. Tá seca. Praticamente seca. Se tivesse... Chuvido essa semana. Aí sim tava... Tava brabo. Esse barro ali molhado cara. É pior do que o outro. É um sabão ali. O cara tem que ter a manha. Olha aqui ó. Já dá pra ter uma visualização aqui melhor. Mas ainda dá bastante neblina lá. Nublado né. Mas é bonito de ver cara. É bonito, é bonito de ver. É isso aí. Agora vamos de boa. Acho que tô quase chegando na parte que eu falei. Que é... É um dos piores locais. Mais um... Mais um tempinho aí e já tamo lá. É toda cena de boa né pô. 20 por hora. 15 por hora. 15 por hora. E aí. E aí. Vamo bora né. Vamo bora né. Vamo bora. E dá pra ter um visu já da... O desmorro aí né. Cara, de vez em quando tem uns carros subindo e descendo aqui também. Uma moto. É mais difícil. É difícil. Mas tem. Então com o cara subir tem que ficar esperto né. Dá pra ir... Só curtir na vista não. E por incrível que pareça. Esse morro. É um dos lugares mais altos de Blumenau cara. Acho que tá no top 3. Primeiro lugar é o Spitzkopf. Aí se eu não me engano. Acho que morro do sapo. Acho que vem o morro do cachorro daí. Acho que tem 800 metros cara. Pelo menos. Essa é a minha lembrança por cima né. Inclusive. Se você acessar aí. O catarinense.com Você vai ver aí que tem uma série de... De lugares bons pra ir cara. Morro assim. Tem lá o Minispeed. Speedskopf. Tem aqui em Pomerújo. Morro do Schmidt. Morro da Turquia. Tem um morro azul. Que fica em Timbó. Eita. Eita pelha. Deu uma boa desmoronada aí cara. E tinha até um fio ali cara. Não sei se a galera colocou pra demarcar e foi junto. Deixa eu dar uma olhada ali. Só de metido né. Eu vou a pé né. Porque. Se eu cair. Ou eu morro ou eu volto né. Agora de moto. Como que eu vou trazer a moto de novo. Caraca véi. Fui grave aqui o negócio. Mas também olha lá. Tem um córrego de água. Isso acaba favorecendo a terra. Fica toda úmida né. As raízes ali. Do lado de cá também foi pro brejo. É. Graças a Deus aí não tem casa né. O brabo mesmo é quando desmorona tem casa cara. Aí é. O negócio é feio né. Aí tem fatalidade. Daí pô. Como é que essa fama ainda fica. É complicado. Vambora. Viajando pra Mato Grosso. Aparecida do Poá. Essa música aí. Clássica sertaneja. Depois que passa da metade ali onde eu falei que é mais cabreiro. Pô. Aí é um. Mamão com açúcar cara. Bem de boa. Se bem que quando eu tava subindo ele tinha passado a patroa né. Porque. Chuvarada que tinha dado. Acaba abrindo essas valetas aí ó. Aí pô. Quando é muito recorrente. Aí é complicado. Mas vai passar a patroa porque tem algumas casas né. Inclusive essa. Esse é um morrinho aqui que eu falo que é uma das. A partir daqui começa a ficar um pouco mais complicado. O restante lá é de boa cara. Vai ser mais tarde. Vai ter um pouco mais de pedra ou não. Lá de vezes. Vira e mexe eles passam a patroa né. Então é. É suave. Ó. Aqui tem um. Aqui tá de boa. Agora tá de boa porque secou né. Se tivesse molhado. Aí quero ver. Dá pra passar cara. Só que vai ser mais. Mais cuidado cara. Vai ter que ter mais coragem e tal né. Tomar cuidado pra não escorregar. Machucar pé e tal. O restante cara. É de boa. Mais um deslizamento. Fazer um negócio mais pequeno. Nossa. Bateu um gado ali. Veio um nariz aqui. Tô com a viseira aberta do capacete. Eu espero que a GoPro esteja captando 100% o chão aí né. Pensa nos pedriscos bons aqui ó. Esse é o morrinho que começa a ficar feio o negócio. Desde a primeira vez que eu vim cara. Essa baixada aqui ó. Aqui começa. Aqui pra mim é a pior parte. Pra subir. Um veículo né. Pra subir a pé. Lógico. Vai ficar um pouco mais inclinado também. Sai de boa. Tem um restaurante. Todo domingão. Fazem eventos também. Deve ser massa ali embaixo cara. No ambiente né. Só por sempre uma tureba. E aqui ó. É pra andar até mais rápido né. Estrada um pouco mais aberta. E aí vocês vão ver o trecho aí com a patroa. Suave. Tá aí os boizinhos. Essa ali é pra dar uma escorregada aqui. A moto joga. Aí tu. Opa. Opa. É. Eu nunca caí cara. Desse jeito. Mas acho que é porque eu tenho receio né. Aí o cara já vai com ele em pé. Aqui que eu falei que é a purificação. Da placa. Casarão. Do vale. E ó. Hotel Fazenda Casarão do Vale. E eles tão tirando uma terra lá. Eu nunca fui pra lá cara. Deixa eu ver a hora aqui. Dependendo da hora eu vou dar um pulo lá. Mas o caminho é esse. Tu vem de lá. Aí aqui ó. Chegou na placa do casarão. Pega pra direita aí. E vai pro morro. Eu vou dar um. Dez minutinhos lá. Rapidão. Meu horário já tá em cima já. Mas é um hotel fazenda cara. Tem esse lugarzinho massa né. Uma vez eu visitei lá. Tchau. Tchau.